Irmão, ele é de São Paulo, da igreja de Vila Medeiros, pastor. Vila Medeiros, de São Paulo. Ele é o idealizador do projeto desse sistema. E eu fiquei muito feliz que ele mesmo vai participar aqui conosco, vai falar sobre o sistema. Fiquei muito feliz que ele mesmo vai fazer isso. Então, irmão, aqui vou fazer uma breve oração, tá bom? Para dar início a esse momento, muito importante para o nosso trabalho pastoral, nosso trabalho local na igreja de Jesus Cristo. E desde já a gente agradece a todos os secretários e pastores que aqui estão. Fazer oração para a gente iniciar em nome de Jesus. Pai querido e santo, Deus da misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pela vida, por esse dia que o Senhor nos concede, pela tua misericórdia, pela tua graça. E nós aqui estamos segundo o teu amor e a tua misericórdia sobre a nossa vida. Pai, nesse momento, nós iremos participar desse treinamento muito importante para o trabalho da igreja local, o trabalho do campo pastoral, o trabalho da nossa convenção, da nossa denominação. E desde já pedimos a tua bênção, a tua misericórdia sobre a nossa vida e que o Senhor Deus venha a cada dia nos capacitar para o avanço do teu reino. Em nome de Jesus, ser conosco e abençoa a todos que aqui estão, nessa sala, aqueles que estão vindo. O que o Senhor Deus venha a nos dar esse momento aqui de muita alegria e aprendizado, Pai. Em nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o irmão Alex, que vai ficar à vontade para falar sobre o nosso sistema. Maravilha, pastor. Paz, Senhor, a todos. Bom, hoje a gente vai ter o treinamento da parte da secretaria e também da parte de eventos. que, de uma certa forma, faz parte da secretaria. É que no sistema a gente divide por módulos, secretaria e eventos. Então, primeiro a gente vai fazer a parte da secretaria, a parte de cadastros, de membros. E aí eu quero já, desde já, estabelecer algumas regrinhas aqui com vocês nessa parte do treinamento. Bom, a primeira coisa, qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem em cima daquilo que eu estiver falando, vocês podem abrir o microfone e me perguntar, porque, às vezes, se a gente deixa, né, cada instrutor tem a sua metodologia, né, eu prefiro sanar dúvida na hora. Às vezes a gente deixa para o final e aí a gente tem que voltar, eu acho isso um pouco... e às vezes até mesmo quem estava com a dúvida na hora acaba esquecendo e acaba não tirando aquela dúvida. Então, sobre o ponto que eu estiver falando, vocês podem abrir o microfone, me chamar e perguntar a qualquer momento. Fiquem à vontade. Um outro ponto, o pastor Cláudio, ele está fazendo a liberação do sistema para cada pastor, para cada secretário da sua igreja, né, o pastor, ele está tendo, o pastor Cláudio, ele está tendo o apoio aí dos pastores locais para fazer a liberação do acesso de cada secretário. Então, isso é uma coisa que a gente não vai tratar agora no treinamento. Qualquer questão, se, infelizmente, algum irmão, alguma irmã, algum secretário, algum pastor não conseguir ter acesso ao sistema, pode mandar mensagem direto ao pastor Cláudio e ele faz aí as devidas liberações. Se caso você não conseguir ter acesso para acompanhar o treinamento, aí, né, tenha a liberdade, né, e assim, a atenção de acompanhar o treinamento e depois vocês, quando tiverem acesso, podem, de repente, fazer aí o acesso ao sistema e com certeza vai lembrar de tudo aquilo que a gente tem falado. Bom, o pastor Cláudio, ele está gravando esse nosso treinamento. Depois, nós vamos ter vídeos, né, nós também vamos fazer outros vídeos instrutivos dentro do sistema. Nós sabemos aí que é uma mudança geral da instituição da Igreja Adventista Promessa e aí a gente depende aí do empenho de todos os pastores, de todos os secretários para que a gente possa ter aí um sucesso na implantação desse sistema. Não depende de mim, não depende, né, do pastor Cláudio, não depende da diretoria geral, depende justamente da ponta aí, de cada igreja fazer a sua parte, porque é justamente daí das igrejas, né, que saem todas as informações para que toda a parte estatística da igreja, toda a, 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 as informações que são necessárias para o bom andamento administrativo da igreja, ela, ela seja, ela seja feita e feita por vocês. Então, é, eu, eu, eu coloco aqui essa grande responsabilidade, né, na mão de vocês, vocês pastores, vocês secretários, que vão, a partir de agora, conduzir esse sistema para que a gente tenha aí toda a parte de atualização do sistema o mais completo possível. Um outro ponto é o seguinte, o sistema, ele está em implantação desde o início do ano passado, a gente está encontrando alguns pontos de, de, de divergências, no, no, no termo de sistema, a gente costuma falar bug, né, alguns devem conhecer esse termo, né, mas quem não conhece, de repente, acontece algum erro, algum, alguma coisa assim, meio que, pode ser erro nosso, ou pode ser erro do próprio sistema. Então, se vocês forem encontrando algum problema nesse sentido, vai sempre reportando para o pastor Claudio, o pastor Claudio vai reportando para a gente, né, que a gente sempre vem trabalhando para poder deixar o sistema cada vez melhor, mais usual e com menos problema possível, tá bom? Então, deixo aqui essa minha fala, essa instrução inicial, antes do treinamento. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Quando eu der essas pausas aqui, é porque eu estou aceitando bastante gente aí que está entrando, né, até agora a gente tem 38 pessoas. Pessoal, a nossa estimativa aqui, né, é de aproximadamente uma hora, duas, uma hora e meia, duas horas. Né, então, eu espero que vocês tenham reservado esse tempo, tenham paciência, tenha calma, mas é um tempo médio que a gente já tem observado aí nos nossos treinamentos, porque a gente procura fazer, passar ponto a ponto, tirar todas as dúvidas, para que esteja, né, o mais, o que tiver, o mais, né, proveitoso possível. Bom? Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela, que aí a gente já, já começa. Engraçado, pô. Vocês já estão tendo acesso à minha tela? Já sim, pastor. É, irmão. Maravilha. Vamos lá. Bom, para aqueles que têm acesso já ao sistema, né, o pastor deve ter passado aí o link promessamais.online. Então, esse é o link aí do sistema. Já de cara, vocês têm acesso à tela de login, né, todos aqueles irmãos que foram cadastrados através de planilha, todos eles que tiverem o seu CPF de forma correta na planilha, né, ou se já tiver cadastrado, ele consegue ter acesso através do seu CPF e da senha inicial padrão, tá, que é mudar 1, 2, 3, tudo minúsculo. Depois que vocês têm esse primeiro acesso, você tem acesso ao seu cadastro e nesse seu cadastro você consegue alterar a sua própria senha. Então, a senha de todo mundo é mudar 1, 2, 3 e depois que você conseguir ter acesso, você consegue alterar a sua senha. Bom, antes da gente entrar no sistema, algumas observações que eu já quero fazer aqui com vocês na tela inicial. aqui nós temos a tela de login e logo aqui embaixo nós temos esse botão esqueceu a senha, né, todo sistema, todos aqueles que já têm hábito de mexer em algum sistema, e-mail, enfim, todo sistema de forma padrão tem esse mecanismo aí de esqueceu a senha. Então, eu só quero, diferente de outros, de outros meios, né, de sistema existentes aí, que vocês têm acesso já, aqui nós temos uma particularidade que é o seguinte, o e-mail, ele tem um confronto com o CPF. Então, se o e-mail não tiver correto, ou se o CPF não tiver correto, eu não consigo fazer a recuperação da minha senha. Tá, então isso é importante, principalmente quando os membros tentarem acessar o sistema, se vocês secretários e pastores começarem a entrar no sistema, o importante de ver, quando receber esse questionamento, de ver primeiro justamente o CPF, o e-mail dele, se já tá tudo certo, pra quê? Porque se ele, de repente, acessou o sistema e não lembra da senha, ou ele entrou e esqueceu a senha, saiu lá de mudar um, dois, três e já cadastrou outra, a primeira coisa é verificar o e-mail e o CPF, se tá tudo cadastrado, se tá tudo certo, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo na prática, por exemplo, eu vou colocar aqui o meu e-mail, enquanto eu não colocar o meu e-mail completo, aparece aqui e-mail inválido. Então, vou digitar aqui todo o meu e-mail e o meu CPF. Então, vocês podem observar, eu errei aqui, por exemplo, o último número, o último dígito do meu CPF de propósito, pra ele mostrar essa mensagem, CPF e e-mail não são do mesmo usuário, ou seja, já não coincide. Então, se eu colocar o meu CPF correto, ele já vai identificar, já vai aparecer a mensagem aqui, tudo certo, e aí ele pede, você pode clicar, aí ele habilita esse botão pra poder enviar o e-mail de recuperação da senha. Aí vocês vão receber, quando você clicar nesse botão, vocês vão receber no e-mail um link pra que você possa cadastrar a nova senha. Pode ser que esse e-mail, por questão de segurança, o seu navegador, o seu provedor de e-mail pode bloquear. Então, ele pode ou cair na caixa de entrada, ou pode cair numa caixa de spam, ou no lixo eletrônico. Então, é sempre importante vocês orientarem aí o pessoal a verificarem, não somente na caixa de entrada, mas também no e-mail, na parte de spam ou de lixo eletrônico, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos entrar aqui no sistema. Tem aqui o início. Bom, uma coisa muito interessante é o seguinte, como eu já acessei o sistema, eu já não tenho mais a questão da LGPD, né, que é um termo que cada membro, ele, ao acessar a primeira vez, tem que permitir ou não o uso do sistema. Então, é o seguinte, não sei se todos sabem, né, já faz aí aproximadamente cinco anos, ou um pouquinho mais, que foi instaurada uma lei de proteção de dados, por isso que chama a LGPD, né, lei de proteção de dados, ou seja, de nós, usuários. Então, a gente tem essa lei em tudo que a gente faz cadastro, em banco, qualquer site que você entra, você tem que autorizar os cookies, os cookies de navegação são cookies que pegam informações referentes à sua navegabilidade dentro do site. Então, você permitindo esse termo, né, da LGPD, eu recomendo que vocês leiam com atenção, existem, às vezes, pessoas interpretando um pouco errado a LGPD, achando que tem acesso a tudo que você mexe no celular, a tudo que você mexe no computador. Não é isso. A LGPD, ela simplesmente, como, por exemplo, eu tô aqui no site do Promessa Online, é igual você entra no site do promessistas, né, ponto, promessistasbrasil.org, que é o site da nossa igreja. Toda vez que você acessa lá pela primeira vez, você tem que acessar os cookies. O que é isso? É o próprio site tendo acesso ao que você está navegando dentro dele. Se você sai e navega em um outro site, a gente não tá fazendo monitoramento do que você tá fazendo em outras páginas, em outros sites. O monitoramento é individual por página, por sistema, por site. Por isso que a LGPD existe, pra que você possa aceitar ou não, que aquilo que você, por exemplo, tá utilizando dentro do site ou dentro do sistema, ele é rastreável, rastreável no sentido de saber o que é que cada usuário, ele tá navegando. Pra que que isso serve, né? Primeiro, nós temos uma diferença entre site e sistema. Sistema, que é o que a gente tá falando aqui, é basicamente um armazenamento de dados individuais das pessoas. Então, da mesma forma que você entra num site pra comprar qualquer coisa, a partir do momento que você coloca seu nome, seu telefone, seu e-mail, o seu CPF, o seu endereço, você tá autorizando aquele site de compras, acessar os seus dados a qualquer momento e ter acesso aos seus dados. Pra quê? Pra consulta, pra armazenamento, né? Pra quando você quiser ir lá e comprar de novo, aquele seu cadastro, ele permaneça sendo válido, você consiga ter acesso novamente, você vê o seu histórico de compras que você faz. Então, eu tô te dando esse exemplo, porque hoje, né, principalmente depois da pandemia, hoje muita gente já se familiarizou comprando por site, né? Então, é basicamente a mesma coisa. Nós estamos tratando de um sistema que armazena dados, dados de vocês, pra quê? Pra que, justamente, de forma estatística, pra que vocês possam acessar o sistema, quando tiver por completo, vocês vão ter acesso à estatística de frequência, o seu extrato de contribuição, de dízimos, de ofertas. Então, tudo isso precisa ser permitido por vocês, tá bom? Eu estou fazendo esse adendo aqui, longo, explicando o que é a LGTB, porque tem muitos membros, né, que não têm o conhecimento de como funciona, então, possivelmente, vocês vão ser questionados aí por membros que, de repente, possam interpretar de forma diferente e que vocês já saibam o que realmente é a LGTB. De qualquer forma, a LGTB, ela tá disponível aí pra qualquer um entrar lá no Google, pesquisar o que é que é, como funciona, que nada mais é do que esse resumo que eu fiz. Porque se eu for ficar falando ponto a ponto do que é a LGTB, a gente vai ficar aqui até meia-noite e não entra no treinamento. Mas eu fiz um geralzão aqui, espero que todos tenham essa compreensão, tá bom? Nesse ponto aqui da LGTB, eu já quero fazer a primeira pausa. Alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu entrei no sistema e cada um, quando tiver acesso aí à sua igreja, quando entrar no sistema, vocês vão ter acesso a essa visão aqui. Claro que, dependendo do perfil de acesso, secretário, pastor, vocês possam ter acessos limitados. Como eu tô como administrador geral, eu tenho mais botões aqui, e mais ações, mais do que vocês. Porém, tudo aquilo que eu for falar, são botões e ações que vocês também vão ter. A primeira coisa, você já vai ver a convenção já setada do que você participa, e a igreja que você é membro. Isso por conta do secretário. Os pastores, vocês vão ver ou a igreja que você é pastor, ou as igrejas que você é pastor. Ou seja, se você é pastor de mais de uma ou duas igrejas, quando você clica aqui, vai aparecer duas, três igrejas que você tem acesso. Então, basta clicar em uma dessas igrejas, para que você possa ter acesso à membresia de cada uma delas. Ah, mas eu quero clicar com as duas. Aí, você vem aqui, seleciona as duas, que você vai ter acesso a todos os membros daquela igreja que você selecionou. Outra coisa, Alex, como é que eu vejo o meu cadastro? Tem duas formas. Duas formas. A primeira dela é aqui, do lado do logo Promessa Mais, tem esses três pontinhos aqui, onde você já visualiza aqui, Olá, Alex, Oliveira dos Santos, você é da igreja de Vila Medeiros, e você está como admin geral, ou seja, que é o meu perfil. Então, você vai ver aqui o seu perfil como secretário, como pastor, e aqui você, clicando aqui em cima, ele já vai abrir o seu cadastro. É aqui que você, de repente, já faz a manutenção do seu cadastro, você visualiza todos os seus dados, celular, telefone, endereço, os dados familiares, e aqui você tem acesso para você fazer as atualizações do seu cadastro. Inclusive, para colocar foto, trocar a sua senha, porque você entrou com a senha padrão, senha padrão mudada em 2, 3, e aqui você consegue alterar a sua própria senha. É aqui também que você consegue visualizar a sua credencial e também a credencial dos membros da sua igreja. Lembrando, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a credencial, mas depois a gente tem as regras da credencial. Então, aparece aqui a sua credencial, a convenção que você é, a igreja, nome, estado civil, nome do pai, da mãe, cpp, dado de nascimento, e depois eu vou falar sobre essa questão de validade e o que é que você é dentro do sistema. Depois a gente volta aqui. Então, aqui, nesses três pontinhos, você clicando, você tem acesso ao seu cadastro, ou então você pode navegar aqui dentro da grid, que a gente chama da grid de membros, e você tem acesso ao seu cadastro quando você entra na igreja que você tem acesso. Por exemplo, vou colocar aqui Vila Medeiros, eu coloco aqui o meu nome, Alexandro, já traz aqui o meu cadastro também. E aí eu posso clicar aqui nesse botão editar, da mesma forma, vai abrir aqui o meu cadastro com todas as informações. Tá bom? Então é dessa forma que funciona aí o acesso de cada cadastro. Bom, vamos lá, pessoal. O sistema, ele é muito intuitivo, a gente procurou fazer um sistema que trouxesse, assim, uma facilidade imensa aqui de navegação. Então, como eu já falei, aqui já vem selecionada a convenção que você pertence, é a igreja que você pertence. Então, aqui nós temos esses quatro botões aqui embaixo. Esse botão é o botão de membros, ou seja, para ver essa grid de membros aqui, deixa eu tirar o filtro aqui do Alex, para aparecer todos. Tem esse botão de igreja, que daqui a pouco a gente vai mostrar as atividades da igreja, que os pastores e secretários têm que fazer. Esse botão aqui de convenções, vocês não têm acesso, tá? Somente o pessoal da geral tem acesso, que é para criar as convenções e para selecionar quem são os responsáveis, né, de cada convenção. E nós temos esse botão aqui chamado contadores, né? Esse botão aqui de contadores é o botão aonde a gente vai ver as estatísticas da igreja, né? Os números da igreja. E nós vamos passar por cada um deles. O primeiro de todos é esse aqui, a parte de membros, tá? Então, vamos lá. Alex, como é que eu faço a manutenção do cadastro de membros? Então, a primeira coisa que vai mostrar aqui... Deixa eu só aceitar alguém aqui, Isaías Cruz. Então, a primeira coisa que vocês vão visualizar é justamente essas informações, né? O nome da pessoa, o CPF dela, a idade, o e-mail, o telefone, a igreja que ela pertence, a convenção que ela pertence, e se ela é membro ativo ou não. Se ela tiver alguma função, né, se ela é missionária, se ela é pastor, presbítero, já vai aparecer aqui a função dessa pessoa. Então, dessa pessoa. Então, a visão inicial aqui, é essa, né? Para que vocês possam ter acesso a uma visão rápida dos dados mais importantes dentro do cadastro do membro. Então, se você precisar fazer alguma manutenção aqui, por exemplo, a Abigail, ah, eu quero fazer uma manutenção dela, ela não tem e-mail, né? Então, você pode clicar aqui nesse botão editar, e você consegue entrar lá e visualizar. Alex, e esse botão aqui, que tem um olhinho, né? Isso aqui é apenas para visualizar. Porque tem alguns perfis que só conseguem visualizar o cadastro do membro. Ou seja, não conseguem mexer em nada, somente visualizar. E esse botão excluir aqui, que vocês estão vendo, vocês não têm acesso. Somente o perfil da geral para cima é que tem acesso a esse botão de excluir um cadastro de membro. Se vocês tiverem a necessidade de excluir alguém, na realidade, a função de vocês não é excluir, simplesmente inativar. Deixar o cadastro inativo. Lá tem os motivos, nós vamos falar os motivos dessa inativação. E essa pessoa vai ficar com um cadastro vermelho aqui por motivo de inativação. Tá bom? Bom, vamos clicar aqui no botão de editar, que é esse desenhinho aqui de um lápis, né? Então nós temos aqui os dados, né? Então já vem aqui a convenção, a igreja, o nome da pessoa, o CPF, né? O e-mail que não tem ainda, aí vocês podem complementar ou pedir para o próprio membro também acessar, porque eles vão ter acesso, aliás, já tem acesso a isso aqui, né? Porque se já tem o CPF e a senha padrão é mudada em dois, três, os membros também já têm acesso através dessa URL. Mas quando a gente lançar o aplicativo, a gente vai fazer uma campanha para que os membros possam acessar também. Tá? Foto, né? Ah, vou clicar uma foto. Se for pelo celular, é só clicar, tira uma foto na hora, ou então pega uma foto da galeria, né? E coloca aqui. Então é só clicar na foto, né? Ele vai lá para o... se for pelo notebook, desktop, enfim. Então você vai lá na pasta onde tem as fotos e você consegue selecionar as fotos, abrir ela aqui e vai salvar. Celular, telefone fixo, né? Gênero, data de nascimento, RG, né? São os dados básicos da pessoa que vocês com certeza já tiveram acesso aí a planilha, que é basicamente tudo que está lá. Então, dados da família, nome do pai, da mãe, estado civil, se o cônjuge é membro ou não, se não for, você coloca não e coloca o nome da pessoa. Se for membro e ele pertence à sua igreja, a mesma igreja, você tem a condição de selecionar ele aqui, porque a parte de membros vai aparecer aqui. a quantidade de filhos, tem dois filhos, pertence à igreja, sim ou não? Se for não, aparece aqui para você colocar o nome e adicionar. Se for sim, se pertence à igreja, ele busca aqui, já traz o nome da igreja e você consegue olhar para todo mundo que já está cadastrado na igreja e selecionar aqui quem são seus filhos, né? Então você consegue fazer isso também. Outros, justamente grau de instrução, curso, profissão, se é deficiente físico, né? Ou visual ou intelectual, então são dados aí que vocês vão tomando conhecimento. Endereço, né? Se de repente é um novo cadastro, você coloca o CEP aqui da pessoa, aí você consulta, ele já traz aqui o endereço por completo, você só coloca o complemento e o número. Notificações. Se é membro ativo, se é membro em disciplina, se é frequentador, se é inativo. Bom, vamos abrir aqui um parêntese. Justamente essa diferença de quem é membro ativo e de quem é membro frequentador. Alex, qual é a diferença desse negócio? Porque no outro sistema tinha lá, no SGE tinha lá batizado, não batizado, enfim. Nós procuramos simplificar aqui, né? Então, basicamente, a regra é quem é membro ativo? São todos aqueles membros batizados. Membro ativo é todo membro batizado. Quem é o frequentador? É todo mundo que não é batizado. Então, nasceu uma criança na igreja. Quem é ele? Ele é um frequentador. Quando ele se tornar lá, né, tomar a decisão de batizar, seja com 12, 13, 14, 15, 16 anos, ele se batizou, você vem aqui e muda ele pra membro ativo. Então, qual é a conta que a igreja vai fazer, né, pra saber quem é frequentador e quem é membro ativo no sentido de batizados? São os membros ativos, tá? Porém, a gente lá nos contadores, a gente vai falar isso, a gente soma tudo. Soma quem é membro ativo e quem é frequentador. A gente soma tudo isso pra poder você saber a estatística de quantos membros você tem dentro da sua igreja. Porém, a gente tem essa divisão de membro ativo e de frequentadores, tá? Membro em disciplina. O próprio nome já diz, membro em disciplina, né, é o membro que, porventura, recebeu aí alguma disciplina. Quando você seleciona aqui membro em disciplina, você pode colocar aqui o período, né, de quando até quando ele vai ficar em disciplina, aí você coloca alguma observação, quando você faz isso, ele vai trazer aqui essa informação, né, nessa notificação, né, que é salvando o log. E membro inativo é quando o membro, né, de repente, o quê? Faleceu, mudou de cidade, não vai mais pra igreja, ou insatisfação. Esses motivos são os motivos iniciais que a diretoria geral colocou aqui, podem em algum momento ter mais motivos, mas a princípio são esses, né, então são os motivos que vocês podem colocar. Lembrando que, se o motivo de inativo foi mudou de cidade, vocês têm que tomar uma atenção que esse mudou de cidade não é uma transferência de membro, nós não estamos falando de uma transferência, você não vai inativar ninguém porque saiu da sua igreja e foi pra uma outra igreja da Adventista Promessa, vocês não vão fazer isso, vocês vão lá na função de transferir, que a gente já vai falar, e vai transferir esse membro. O mudou-se de cidade aqui é no caso dele, saiu da igreja, foi pra outra cidade, nessa outra cidade não tem nem Adventista, então você vai perguntar pro membro, ah, você vai, você não vai mais fazer parte da nossa igreja, né, porque você está indo pra, sei lá, pro Japão, o Japão não tem nossa igreja, então, você vai inativar ele porque ele mudou de cidade e não porque ele está transferindo, porque a transferência ele continua sendo membro ativo, só que ele não vai fazer parte do rol de membros da sua igreja, mas sim vai passar a fazer outra, que é um outro procedimento que já já a gente vai falar sobre isso, tá? Ordenação. Ordenação são as funções, pastor em tempo integral, parcial, presbítero, diácono, missionário, jubilado, então, os pastores e secretários têm acesso aqui, né, quando alguém for consagrar, aliás, é consagrado não, né, agora é ordenado, quando alguém for ordenado, você vem aqui e altera que ela agora vai ser um diácono, um diácono por quanto tempo, né, aí você seleciona aqui que ela vai ser de tal período período a tal período, né, quando você faz essa seleção, isso vai servir justamente pra dar, pra credencial dele, vai aparecer lá a validade, que a validade dele é de tal data, tal data, tá? Alguma observação também pode ser colocada aqui. Origem membro, né, então aqui são aqueles campos, né, qual, quando você tá cadastrando um novo membro, né, o porquê que ele tá chegando na sua igreja, ele tá, ele tá vindo de outra denominação? Alêque. Oi. Tenho uma, uma dúvida. Vamos lá. É, referente a essa situação, no caso, na IAPSED, sou aqui de Orochiminá. Certo. Sou secretária da, da IAPSED, aí, a maioria dos nossos diáconos, na verdade, nós só temos um diácono que foi, é, ordenado agora, recente, mas os demais, todos são, é, diáconos antigos. Aí, no caso, no caso, é, essa questão de data, é, como eles são desse tempo antigo, não tem uma data, né, determinada pra determinar. Não, não tem e você não vai colocar. Boa, boa pergunta, minha irmã, boa pergunta. Então, no caso do pessoal que, que foram consagrados, né, na, na, na modalidade antiga, você não precisa colocar data de vencimento aqui, não, né, data de até. pode deixar em branco, é, não tem problema nenhum, porque eles já são considerados consagrados vitalícios, a menos que tenha aí um processo de disciplina, né, que todo mundo já sabe que pode acontecer. Diferente dos ordenados, os ordenados, né, de quando mudou pra agora, aí sim vocês colocam esse, esse período, porque na credencial deles, vão aparecer, que eles têm esse, esse prazo aí de, de uma credencial de um ordenado por tal período. Tá bom? Tá certo, então, muito obrigado. Por nada. Bom, Alex, sim, só em relação também a essa questão, se der tudo certo lá, o sistema de votação, né, ser emigrado aí, junto com o Promessa Mais, também será muito importante esse dado, especialmente os ordenados, né, que estatutariamente eles têm direito de voz e voto automaticamente, né. É muito interessante colocar aí principalmente os ordenados, os pastores que estão, e os secretários, colocar a data de início e de fim, lembrando que, segundo o nosso estatuto, é dois anos de mandato apenas, cada dois anos reúne-se de novo o Conselho Local, a Assembleia da Igreja Local, para aprovação do ordenado. Tá bom? Era isso aí, irmão. É isso aí. Bem lembrado, pastor. Bom, seguindo aqui, então, se vocês estiverem cadastrando um novo membro, ou algum frequentador, né, porque se ele não for batizado ainda, mas aceitou, né, a Jesus, ele está ali começando, então você tem essas informações básicas aqui para dizer, se ele veio de alguma igreja reformada, neopentecostal, sabatista, né, se ele já veio aí, por exemplo, no sétimo dia, aqui também, se você está cadastrando uma criança que acabou de nascer, aí você vai colocar, promessista mato, já nasceu, né, na igreja. Não, mas ele veio da igreja católica, ou então outras religiões, aí você pode colocar aqui, qual é a outra religião. Data de recebimento, local de batismo, pastor oficiante, data de batismo, se é batizado com o Espírito Santo ou não, se a data de batismo é com o Espírito Santo. Ou seja, são informações que já tinha no SGE, que mantém aqui também, tá bom? Então são esses os dados que vocês vão trabalhar, que vocês precisam sempre atualizar dos membros, apesar que a maior parte das informações aqui, os próprios membros vão ter acesso quando ele acessar o sistema, e eles mesmos podem fazer essas atualizações. Mas nesse momento inicial aí da implantação do sistema, é bom pastores e secretários sempre já dar uma olhadinha aí no cadastro de membresia da igreja, e fazer esse pente fino, né? Pra que, por exemplo, se todo mundo tem CPF, porque quem não tiver CPF não vai conseguir acessar o sistema, né? Enfim. É importante mesmo, pastor. No caso aqui, eu já tinha alguns cadastros antigos no papel, naquela folha antiga que a gente notava. E aí eu percebi que teve alguns TPFs que eles estavam errados. Sim. Entendeu? Eu não sei se foi na hora da mudança, né? Na hora de transferir os dados pra cá, pro sistema, mas que teve alguns dados que vieram errados pra aí. Aí é por isso que agora eu tô fazendo novamente o pente fino de todos, na verdade. Exatamente. E isso é muito importante na fala aí da Jane e pros demais também. O que que acontece? No SGE, era possível você fazer vários cadastros com o mesmo CPF. Então, às vezes você não tinha um CPF, ou a criança antigamente, né? Porque eu acho que de uns 10 anos pra cá, você quando já faz a certidão de nascimento de alguém, você já, a própria certidão de nascimento já tem um CPF lá, né? O cartório já emite com o CPF. Mas antigamente não tinha. Então, no SGE tinha o CPF do pai, já servia pra esposa, pros filhos. Só que no novo sistema não permite dois CPFs. Então, a gente teve que excluir alguns cadastros com CPF repetido. Então, vocês vão encontrar situações em que tem gente lá no cadastro que faz parte da igreja de vocês que de repente não tá cadastrado lá porque a gente se deparou na planilha com o CPF repetido. E nesse caso, a gente acaba excluindo essa pessoa pra justamente você cadastrar na mão e ver qual é o CPF correto, tá? Fora essa questão de CPF errado aí também que a gente tem pego bastante essa situação, tá bom? Bom, vamos lá. Além de você fazer o cadastro, aliás, a atualização do cadastro de membro, você tem aqui o botão criar novo e aqui vocês vão se deparar com esse botão aqui, ó. De criar novo o quê? Esse símbolo é de membros. Então, você vai ter aqui o cadastro em branco pra cadastrar o novo membro. Aí aqui já vai vir selecionado a convenção. Pessoal, nunca, nunca clica aqui nesse botão de excluir a convenção, tá? Porque às vezes você consegue excluir e acaba salvando o nome do membro sem a convenção. Então, só tô falando isso porque tem alguns casos que tem acontecido. A gente já tá trabalhando pra bloquear essa possibilidade aqui, tá? Mas é só um alerta que eu tô fazendo aqui. A igreja. Já vem aqui selecionada qual é a igreja que você tem, né? Que é cadastrada. Então, você clica aqui, já seleciona qual é a igreja. E vocês podem observar aqui que tem vários campos que estão em vermelho. O que é que significa isso? São campos obrigatórios. Ou seja, você não consegue salvar o cadastro da pessoa se esses campos não estiverem preenchidos. Ou seja, são campos mínimos pra que você possa criar o cadastro de alguém. Então, enquanto eles estiverem em vermelho, aqui também vai mostrando em vermelho. Aqui, em dados principais, eu tenho o nome, o CPF, a senha. Alex, a senha. Que senha que eu coloco? Como a gente já tem um padrão nessa implantação, que a senha é mudar 1, 2, 3, vocês também, quando cadastrar alguém novo, vocês mantêm o mesmo padrão. Mudar 1, 2, 3. Tudo minúsculo. Fazendo isso, você passa essa senha pra pessoa ter o primeiro acesso, e aí, lá ela vai, entra no cadastro dela e faz a atualização. Tá bom? Alex? Oi. Uma afirmação e uma pergunta. Obviamente, não dá de cadastrar alguém que não tem o CPF, mas a pergunta é a seguinte, se de repente ocorreu uma troca, por exemplo, cadastrei o CPF do irmão, mas na realidade era da esposa dele, aí já tá cadastrado. Tem como alterar? O que pode ser feito, num caso assim? Aí já se torna um pouco mais difícil, tá? Porque o CPF, os dois CPF já estão cadastrados lá, só que estão em nomes diferentes. Aí, o que é que você precisa fazer? Tem duas situações. Ou você passa esse caso pro pastor Claudio, e a gente troca diretamente no banco de dados do sistema, tá? Aí ele passa pra gente essa questão, e a gente troca direto no banco de dados. Ou você cadastra, coloca um, altera um CPF por um CPF que não existe, tá? Você coloca, vamos chamar um CPF falso, vamos chamar assim. Você altera por esse CPF só pra aquele CPF deixar de existir no sistema, pra você pegar o outro CPF, alterar, e depois você vai lá no cadastro da outra pessoa e coloca o CPF correto. É uma forma de você fazer essa manutenção colocando um CPF, vamos chamar assim, que não existe, né? Pra você conseguir tirar ele ali do sistema e você conseguir trazer o CPF correto e depois no outro cadastro fazer a mesma coisa. Consegui ser claro nessa tua pergunta? Conseguiu, sim. No caso, o aplicativo ele só aceita a plataforma, né? Ele só aceita CPFs válidos? No caso, ele ia ter que gerar um CPF num aplicativo assim ou qualquer número que eu colocar ele vai aceitar? Por enquanto, qualquer número. Qualquer número. A gente até pensou, existe essa possibilidade da gente trazer somente CPFs válidos, só que na hora da implantação isso ia dar muita dor de cabeça pra gente. Por quê? Porque a gente acabou cadastrando, a gente percebeu que na planilha tinha muito CPF errado e muito CPF sem formatação. Então, se a gente fizesse a regra de CPF válido ia dar muito problema. Então, por enquanto o CPF válido ele tá não tá ativo mas assim que passar essa fase de implantação todas as convenções a gente vai trazer a regra do CPF válido e trazendo a regra do CPF válido você só vai conseguir cadastrar com o CPF válido. CPFs que você cria ali de cabeça na hora não vai ser aceito. Mais algum ponto? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vamos abrir uma janela aí de perguntas. Alex, pergunta aí. Vamos lá. eu recebi o aplicativo que o professor Cláudio mandou e aí estava esperando essa reunião que passava para as secretárias e aí eu cadastrei uns três membros aqui e depois que eu cadastrei a partir de agora aí já posso repassar para eles né? Eu coloquei a senha um, dois, três é mudar um, dois, três coloquei a senha aí pode repassar. Pode, pode repassar. A gente ainda não está fazendo uma campanha para repassar para os membros mas o que é que o membro ele vai ter acesso? Ele não vai ter acesso a isso aqui. Eu não sei se vocês acessarem pelo celular. Quando o membro acessa pelo celular você acaba não tendo nada assim de visão mas aí você você clica aqui nesses três botões e você tem acesso ao que? Aos seus dados. Você tem acesso aqui aos seus dados. Quando você tem acesso aos seus dados você consegue a pessoa consegue atualizar colocar foto que é uma das coisas principais aí que o próprio membro pode fazer. Então você pode passar sim, pastor. A gente está está avançando aí na questão do aplicativo aonde o membro ele vai ter mais informações ele vai ter mais coisas particulares dele, né? Mas por enquanto ele só tem a informação com os seus dados e aí ele pode fazer a manutenção ali dos seus dados para que vocês possam também ter até essa ajuda aí do pessoal, né? Dos membros nessa atualização do cadastro. Uma coisa importante é o seguinte ele não tem acesso todos os dados dele, tá? Ele só tem acesso ele só tem acesso por exemplo aos dados principais dele dados da família outros endereço notificação ele não tem acesso ele só visualiza se ele é membro ativo ou se ele é frequentador ele não consegue trocar ordenação ele só visualiza ele não consegue trocar e origem tem alguns campos aqui que ele só visualiza ele não consegue trocar outras coisas ele tem acesso aqui tá? Então aquelas informações que são importantes que o membro não pode ficar mudando ele não tem acesso somente secretário e pastor tá? Ok mais alguma coisa? mais alguém quer perguntar alguma coisa? Pastor? Sim Eu gostaria de saber se eu posso fazer a ativação dos membros aqui de Terra Santa pelo celular ou só pelo computador mesmo? Então por enquanto é só pelo celular pelo computador tá? se vocês perceberem quando você acessa pelo celular a gente tem uma questão que se chama responsividade ou seja é o enquadramento de alguma coisa no celular então quando você acessa um site né alguns sistemas algumas coisas assim ele se adequa no celular a princípio a gente até para acelerar para não demorar muito na criação do sistema a gente fez ele para ter uma visão de computador de desktop até porque ele tem muita informação aqui imagina tudo isso aqui que vocês estão vendo numa telinha de celular então isso dá muito mais trabalho e muito mais tempo para se adequar numa tela de celular então a gente está trabalhando para poder esses dados que vocês estão vendo aqui se ajustar numa tela de celular então isso vai ser liberado numa segunda fase aí vocês vão conseguir secretários pastores fazer a manutenção do cadastro dos membros pelo celular a princípio só no computador e pelo celular você também consegue acessar mas aí você tem apenas essa visão aqui do seu cadastro quando você clica aqui você consegue pelo celular visualizar os seus dados normalmente dos outros essa parte aqui você não consegue ainda visualizar ok obrigado nada bom vamos lá vamos seguir aqui é bom aqui eu vou pegar uma igreja aqui da do Baixo Amazonas pastor só uma pergunta sim pastor só uma pergunta todos os membros todos os membros vai ter que ter o e-mail todos os membros vai ter que ter o e-mail para poder entrar olha não e-mail não é obrigatório para entrar no sistema o obrigatório é ter CPF então o login é através de um CPF e de uma de uma senha o e-mail o e-mail ele é muito importante o membro ter o e-mail para que? para quando ele perder a senha dele ele conseguir recuperar a senha e também quando quando a igreja estiver utilizando o sistema financeiro que a gente já está implantando o sistema financeiro nas convenções que já estão né aí já utilizando a secretaria já há um tempo os recibos aqueles recibos de dízimos de ofertas são enviados automaticamente para o e-mail do membro então esses são os dois pontos mais importantes que o membro tem o cadastro de e-mail a gente sabe que tem muitos irmãos que não tem e-mail mas se eles não tem e-mail não tem nem celular para começar porque porque para ter um celular hoje é verdade tem que ter e-mail né então essa essa esse é o primeiro ponto então se alguém falar eu não tenho e-mail mas você tem celular então se você hoje tem um celular esse celular está registrado no seu nome você tem um e-mail aí você deve ter cadastrado pelo menos na hora de cadastrar aí o seu celular então né as pessoas nós estamos sendo obrigados pelo menos a ter uma conta de e-mail na hora de ter um celular então só para compartilhar aí com a irmã irmão Alex é só uma ideia no caso a gente está conversando com o nosso nosso líder de lá da sede para a gente fazer um dia D nesse dia D a gente vai pegar umas três irmãs aí a gente vai botar elas para preenchendo as fichas com os irmãos lá no caso aí quem não tiver e-mail a gente vai ter uma pessoa só para criar os e-mails das pessoas que tem celular porque às vezes tem lá só que a pessoa não sabe mexer né aí verificando essas situações para a gente conseguir manter esse cadastro fazer esse cadastro em tempo rápido entendeu de não demorar muito que é às vezes a gente for pedindo para os irmãos é uma demora então assim a gente consegue realizar mais rápido escolhendo um dia e pegando os irmãos todos os irmãos de preferência todos né porque não dá para chegar em todos mas aí depois a gente pega o resto mas se a maioria a gente conseguir centralizar eles num dia e realizar isso aí já fica muita coisa adiantada então só uma ideia para a senhora no caso pede ajuda para preencher as fichas e alguém para ir auxiliando na questão dos e-mails que é mais mais rápido só uma ideia maravilha eu acho que é até porque assim muito pode falar irmã faz tua com licença é assim porque assim tem alguns membros aqui né eu sou do campo de terra santa que são idosos então eles não tem acesso a celular essas coisas entendeu por causa disso também que eu estou perguntando criar né um para eles é a questão de criar um e-mail para eles como eles não tem celular não tem nem conhecimento eu sugiro até deixar né isso 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 quieto cadastra ele pergunta para ele ali os dados principais pelo menos os dados obrigatórios para poder a igreja ter uma estatística para poder emitir um recibo ali o recibo eu estou falando que vai ser emitido pelo e-mail mas ele pode ser impresso também tá vocês vão continuar tendo a tesouraria vai continuar tendo a opção de imprimir o recibo para entregar para essas pessoas que não de repente não vão receber pelo e-mail mas essas pessoas realmente são mais idosas que não tem nenhum celular eu acho que basta sentar do lado dela pegar os dados ali atualizar no sistema e amém né só para poder ter ali os dados tudo certinho e manter a estatística da igreja isso que eu fiquei em dúvida né se era para fazer o e-mail para eles ou não mas é assim já tirei minha dúvida já obrigada imagina até porque só para concluir aí a tua dúvida o e-mail ele não é nem obrigatório né se você for ver lá no cadastro de para fazer um novo cadastro né o e-mail ele não é nem um campo que está em vermelho ele não é obrigatório justamente por conta disso a gente já sabe né que é que é uma uma questão um pouquinho mais mais complicada de todo mundo ter tá mas as outras coisas é já é normal bom vamos seguir aqui pessoal bom no cadastro aqui é na convenção nós temos aqui bastante igrejas né nós temos aqui todas essas igrejas vou pegar uma que é aleatória vou pegar aqui o Alta Floresta nossa peguei uma só tem uma pessoa que coisa pastor pega Itaituba aí pastor por favor Itaituba é Terra Santa vamos lá Itaituba tem duas aqui né a sede e a quilômetro cinco qual das duas pegue a sede perfeito então selecionei aqui bom uma das coisas que eu queria já mostrar aqui pra vocês dando sequência no sistema é essa questão aqui de já aparecer a quantidade de membros né ou seja Itaituba tem 67 membros e aqui você tem filtros pra vocês verificarem né membro ativo membro disciplina frequentador inativo quem aceitou LGPD ou não aceitou LGPD em transferência né então vocês tem esses filtros aqui pra poder verificar por exemplo frequentador quem é frequentador desses 67 membros então vocês podem clicar aqui né e o sistema ele já mostra aqui um filtro desse total né quem são os frequentadores então ele já traz aqui todos os frequentadores que ele já filtra aqui são 14 membros frequentadores dos 60 61 tá outra coisa deixa eu limpar aqui esse esse filtro vou deixar aqui porque se eu limpar eu vou ter que selecionar tudo PCD né são filtros de quem tem algum tipo de deficiência função ah eu quero ver é quantos diáconos eu tenho na igreja então você clica aqui é em diáconos vai demorar um pouquinho que a minha internet acho que começou a ficar um pouco lenta ó então nessa igreja aqui eu tenho não nove atualizou aqui nove diáconos então já traz aqui quem são os diáconos da igreja né gênero quem são os masculinos e femininos então se vocês quiserem né o ministério feminino quer fazer uma campanha aqui quer saber quem são as mulheres da igreja né pelo sistema então clica aqui você consegue ver no total quem são homens né o total de feminino e o total de masculino tá bom então são alguns filtros que eu gostaria de mostrar pra vocês pra facilitar aqui o dia a dia né da busca de membro bom uma outra coisa é se buscar membro você pode entrar no sistema por exemplo aqui nós temos é sessenta e um membros né ao invés de você ficar baixando aqui procurando membro a membro né você pode buscar pelo nome então vou colocar aqui por exemplo Maria né toda igreja tem Maria vamos ver aqui se tem alguma mas eu tenho que limpar esse filtro aqui vamos ver vou ter que limpar aqui vamos lá deixa eu só entrar aqui de novo pronto então aqui você começa a digitar os nomes ó eu só coloquei o MA então tudo que foi MA ele já traz aqui né ou no primeiro nome ou no meio do nome né ou no sobrenome mas aí quanto mais você digita mais ele vai trazendo somente aquilo que você tá buscando então por exemplo na igreja aqui tem quatro é três Marias e uma Mariana né porque ele já trouxe algo relacionado a Mariana então vou continuar aqui por exemplo Mariana ó pronto já trouxe somente a Mariana posso buscar somente pelo CPF né se eu colocar aqui zero meia dois ponto ó já trouxe aqui a Mariana que é o mesmo que tava escurando então aqui é uma busca rápida pra que vocês possam utilizar dentro do sistema e esse bonequinho aqui com um ponto de interrogação o que que é ele é justamente quando vocês quer cadastrar alguém e de repente dá lá CPF já existe poxa mas eu não cadastrei ninguém não tem ninguém aqui ou então alguém que veio de uma outra igreja é falou que participa né já de alguma igreja e aí de repente você quer cadastrar ela e não consegue então através desse bonequinho aqui ponto de interrogação você consegue visualizar qualquer membro da igreja do Brasil tá é só você colocar o CPF dessa pessoa então vou colocar aqui qualquer CPF pra ver como é que aparece aqui ó 825 ó então instantaneamente o sistema já vai trazendo aqui ó então vou pegar esse aqui pra mim saber de quem é esse CPF é da Maria aparecida da Silva Pascual ela é de Cotia da Convenção Paulistana você pode ver os dados dela você pode ver a igreja você pode ver a convenção você pode ver tudo ou seja você consegue identificar aquela pessoa que de repente você precisa fazer alguma coisa você consegue ver né da onde ela é os dados dela né é só que você não consegue alterar nada tá tudo bloqueado somente uma a informação com base no CPF que você digitou tá bom ô pastor eu gostaria de fazer uma pergunta sim é interessante eu tava com na verdade com essa pergunta aqui na mente é inclusive já aconteceu comigo eu tô aqui na rua aí alguém um irmão me conhece e ele quer pedir uma ajuda ele se apresenta bem ó irmão eu sou sou adventista eu sou pastor e tal e a gente sabe que hoje as pessoas se aproveitam da fé e a gente muitas vezes a gente é enganado dessa forma ele nem é crente sim aí ele diz eu sou fulano de tal ele dá o nome pra gente aí a gente fica com vergonha de pedir o CPF só pelo nome dele a gente consegue saber ali pede licença uma situação eu tô imaginando uma situação aqui eu peço o nome dele e como que eu vou saber se realmente ele é aqui na nossa igreja como que eu vou saber a sessão desse programa olha pastor é a questão é justamente essa particularidade qual é a única particularidade nossa nossa de cada pessoa é o CPF se a gente colocar aqui de todo mundo vou dar um exemplo prático aqui pra você eu vou vai demorar um pouquinho agora porque eu tô usando a igreja inteira como exemplo eu vou selecionar aqui todo mundo selecionar todas as igrejas do Brasil que já estão cadastradas no sistema e aí eu vou te responder mostrando então vou esperar aqui um pouquinho tem nomes que são assim vamos chamar assim inéditos né por exemplo Abias você não vai encontrar dois, três Abias ainda mais talvez na nossa igreja tem um nome só Abias aqui ó no meio de 49 mil nomes mas se a pessoa passa meu nome é João meu nome é Maria se a gente for pegar aqui tem um monte de Maria por mais que ele passe o nome completo dele só pelo primeiro nome você não vai conseguir identificar só talvez pelo segundo nome fica mais complicado então por isso que a gente colocou a opção de pelo CPF porque o CPF é um dado assim único então você tem uma busca instantânea e rápida daquela 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 informação agora uma coisa assim como o senhor falou pode até ser um pouquinho constrangedor mas se ele for necessário só que é necessário se ele for realmente do nosso lado né da nossa igreja aí não vai ter dúvida nenhuma que ele não vai se eximir e passar o nome do CPF irmão a gente tem um cadastro só pra gente ver aqui seus dados tal me passa teu CPF só pra gente consultar então agora se for um pilantra aí um um 71 aí ele se esquiva né então assim a gente não deixou essa opção do nome justamente porque tem um monte de nome olha quantas abigaios eu tenho né então tem um monte de nome então e se torna mais complexo a gente fazer uma busca de mais de quase 50 mil pessoas por nome do que pelo CPF CPF é basicamente instantâneo né por nome demora muito mais então acho que eu agradeço tá respondido é nós vamos ter que vencer essa barreira porque isso acontece né felizmente estamos vivendo num momento que isso acontece mas obrigado é verdade é verdade pastor pastor eu tenho uma pergunta pastor Joel sim vamos lá então essa opção aí é apenas os secretários e os pastores que vão ter né sim procurar alguém pra ele ter acesso a todos os dados de uma pessoa né se não é aberto pra um membro comum pra uma pessoa como uma igreja é por essa preocupação de estar abrindo os dados né pra qualquer pessoa né sim é verdade é somente pastor e secretário por isso da LGPD ali que é justamente essa questão né pessoas responsáveis têm acesso aos dados e lá também a LGPD ela deixa essa responsabilidade de pessoas que têm acesso aos dados também como sistema rastreado um secretário quando ele cadastra alguém quando ele faz atualização de alguém um pastor faz a mesma coisa tudo isso fica registrado no a gente chama de login né no log da pessoa que fez essa atualização essa criação enfim então tudo isso fica sendo monitorado né pra segurança de todo mundo só pra contribuir é lá atrás tá você não precisa voltar na sua explicação mas a questão de acessar pelo computador pelo celular né os sistemas a nossa página e ter acesso a tudo isso que você tá mostrando aí aí você justificou a questão do espaço e tal dessa situação mas se a gente colocar o nosso celular em modo computador desktop ele tem acesso a tudo a gente consegue até cadastrar pessoas né eu tô dizendo isso porque eu não falei na hora porque eu tava fazendo isso aqui porque eu já tinha feito eu tentei fazer de novo pra ver se ainda conseguia eu consigo então eu consigo fazer tudo isso só que é bem pequenininho né é melhor mas a gente consegue a gente consegue fazer tudo né verdade colocar no modo computador o celular bom a gente não tá abrindo por questão tecnológica porque até chegar nessa configuração aí no celular é meio complicado né então muita gente vai falar não tô conseguindo colocar no modo computador mas pra aqueles que tem esse conhecimento é possível só que também realmente é aquilo que a gente acabou de compartilhar é muito pequeno tudo bem você pode dar o zoom né você pode dar o zoom e trabalhar ali na medida que que for possível mas realmente é possível sim sim, obrigado Bom, vamos lá pessoal o outro passo aqui vou pegar aqui qualquer igreja e aí vamos partir pra transferência como é que eu faço uma transferência né de uma pessoa pra uma outra igreja então eu peguei aqui a igreja de né de Terra Santa tem 32 membros aqui né tem todos os membros aqui e aqui embaixo já de cara nós temos aqui transferir membro né então como é que eu faço isso então você consegue clicar em transferir membro e aí nós temos umas regrinhas aqui dentro de transferir membro então já traz aqui o nome do Adeilson Maciel e ele já está setado na segunda igreja né de Terra Santa então aqui já traz né no meu caso aqui traz várias convenções mas a de vocês aí quando você selecionar já vai trazer selecionado a convenção é desculpa não vem não vem selecionado nenhuma a convenção de vocês por quê? porque você vai ter que selecionar qual é a convenção que ele vai então vocês vão ter habilitado aqui todas as convenções por quê? porque ele pode estar saindo aí de Manaus e está vindo aqui para São Paulo então para onde você vai transferir? ah eu vou transferir para Bahia por exemplo qual é a igreja da Bahia que ele vai né aí já traz aqui todas as igrejas da Bahia então é só abaixando aqui vou selecionar aqui a minha igreja lá em Boquira minha igreja não minha cidade eu sou aqui de São Paulo mas eu nasci aqui nessa cidade chamada Boquira na Bahia aí eu seleciono que ele vai lá para a Boquira qual é o motivo da transferência? é mudança de cidade ou transferência para uma outra IAP? isso aqui é muito importante vocês saberem a diferença de uma da outra se eu estou vamos imaginar que o Adeilson ele está na Terra Santa e vai para uma igreja que é num bairro do lado aí em Manaus só que eu nem sei se é Manaus mesmo estou hipotetizando aqui o caso porque o Barça Amazonas é Pará não é Amazonas ah é Pará até hoje eu não tenho dúvida eu nunca tive o Barça Amazonas que confunde e Terra Santa é no Pará é no Pará olha só eu nunca parei o Pastor Cláudio para poder me explicar onde que fica o que aqui é tudo paraense companheiro eita então tá imagina uma situação em que o membro ele 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 simplesmente vai para uma outra igreja vizinha aí num outro bairro ele não está mudando da casa dele ele não está mudando para uma outra cidade então nesse caso de transferência você vai simplesmente selecionar transferência para uma outra IAP né para justamente ter ali essa estatística agora nesse caso aqui nesse exemplo que eu estou dando o Adeilson não ele está mudando lá para Bahia está indo lá para Buquira aí sim você vai colocar que ele está mudando de cidade da mesma forma que ele mudar aí entre uma cidade do Pará para uma outra cidade né saindo de uma cidade para outra também é mudança de cidade então a regra é simples saiu da casa está mudando de cidade né menos se ele mudar de só de casa né saiu da casa foi para um apartamento lá em outro bairro mas decidiu mudar mudar de igreja aí sim continua sendo mudança transferência para uma outra IAP mas saiu da cidade por força maior né por opção ou por trabalho aí vocês colocam como mudança de cidade coloca alguma observação e dá a transferência de membro bom como é que é a regra a partir de agora tem duas regrinhas se for o secretário da igreja que fizer isso e se for o pastor que fizer isso se for o secretário que fizer isso vamos vamos trazer aqui a igreja origem e igreja destino tá para poder a gente vamos usar a regra de correspondência aqui para poder ficar mais fácil se você é secretário da igreja origem ou seja a origem de onde o membro está para onde o membro vai então o secretário da igreja local ele vai fazer esse procedimento que eu estou falando ele vai fazer a transferência porém o pastor da igreja ele tem que dar o aceite ele vai receber um e-mail ele vai entrar no sistema bem aqui em cima tem um sino deixa eu sair daqui bem aqui em cima tem um sino o pastor né os pastores aí que estão nos acompanhando tem um sino vai aparecer uma bolinha vermelha aqui aqui no meu caso não tem nada tá mas aqui vai aparecer o seguinte vai aparecer olha o Alex solicitou a transferência do Adilson da igreja tal para a igreja tal aceita a transferência você vai falar sim aceito aí você vai aceitar ou seja vai tornar ciente dessa transferência da sua igreja para uma outra aí o pastor lá da igreja destino lá de Boquira na Bahia quando você der o seu aceite ele vai receber um e-mail ele vai também aqui no login dele visualizar que você está solicitando essa transferência do Adilson para a igreja lá de Boquira quando ele entrar nele ele vai aceitar beleza eu aceito essa transferência e automaticamente neste e-mail já vai a carta já vai a carta lá que é feito que antes era feito na mão o próprio e-mail já é aquela carta de transferência do membro então o pastor ele já está recebendo lá a carta de transferência então esta é uma regra tá quando é o secretário pastor da igreja origem aceita quando o pastor da igreja origem aceitar e tornar ciente o pastor da igreja destino ele recebe essa solicitação de transferência e dá o aceite que ele está aceitando só depois que o pastor da igreja origem perdão destino aceitar é aí que automaticamente o sistema transfere o membro aí ele sai da sua igreja e vai participar para ser membro da igreja de Boquira tá então essa é a primeira regra quando é o secretário que faz e quando é o pastor direto quando é o pastor direto aí já pula uma fase né quando é o pastor direto é o próprio pastor que tá fazendo a transferência o outro pastor recebe isso dá o aceite e tá concluído ou seja é menos burocrático o próprio pastor da igreja origem fazer do que o secretário fazer não é questão de menos burocrático mas é que se o secretário fazer o pastor ele tem que dar o aval ele tem que dar o aceite né às vezes o pastor tá em viagem precisa transferir um membro tal então claro o secretário vai fazer e da onde o pastor tiver ele pode né dar o aceite então aí a questão de de regra de cada igreja os pastores que estão aí os secretários que estão aí é só questão de vocês definirem quando tiver uma situação de transferência define não o próprio pastor vai lá entra no sistema e faz a transferência porque aí já vai direto pro pastor lá da igreja de destino mas fiquem cientes que quando for o secretário o pastor tem que aceitar pra depois o outro pastor da igreja de destino aceitar enquanto o membro tiver em transferência eu vou pegar aqui uma uma convenção vou pegar aqui por exemplo vou pegar todas as convenções aqui e vou fazer um filtro de em transferência só pra vocês terem uma ideia é hoje na igreja todas né vocês viram que eu selecionei todas as convenções tem 256 membros em transferência significa que o que que eu transferi alguém e que o pastor da igreja da outra igreja ainda não aceitou então ela tá ela tá ela tá em cacoal se a gente clicar aqui no nome dela é deixa eu clicar aqui ó ela ela tá solicitando transferência pro é novo mundo né então é é é precisa o pastor de lá fazer a solicitação da a desculpa o aceite dessa transferência e quando você clica aqui no 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 membro aparece aqui ó que o José Magalhães solicitou a transferência de Ademilson Rocha de Souza para novo mundo muito novo né é isso foi no dia 18 de janeiro é as 16 e 19 ou seja falta o pastor lá do novo do mundo novo aceitar esse essa pessoa aqui esse esse membro para concluir a transferência então é até um 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 alerta aqui que eu que eu deixo o pastor Cláudio aí que é o secretário é sempre dá uma olhada nesse recurso aqui pastor para que você possa ver se tem muita gente no processo de transferência porque possivelmente a outra ponta não aceitou ainda talvez porque não está entrando no sistema talvez né por conta de alguns motivos mas aí é bom sempre o o regional acompanhar é o porquê que não que não aceitou da mesma forma que eu estou falando isso com o pastor Cláudio todos os demais pastores é bom ver se primeiro se tem algum membro que que está em processo de transferência para sua igreja se aparecer o sininho aqui com o botão vermelho é porque tem essa notificação que aí você precisa aceitar ou até mesmo quando você recebe o e-mail né então é por isso que é sempre bom o cadastro dos pastores também estar com os e-mails lá tudo em ordem em dia para que você possa receber as notificações também por e-mail tá então pessoal essa é a é a regra de transferência então quando vocês encontrarem algum membro com esse botão aqui laranja é porque ele está em processo de transferência ele está indo para uma cidade para outra se porventura é aí eu acho agora eu não me lembro mas esse botão aqui quando você clica ele pode ser cancelado eu acho que só o regional tem essa tem essa opção pode cancelar essa transferência tá é não lembro agora qual é a regra mas tem a opção de cancelar a transferência e começar tudo de novo por exemplo tá mas está aqui o processo de transferência como é que vai funcionar a partir de agora dúvidas vamos lá então vamos seguir bom vamos agora para os contadores né temos aqui os contadores aonde vou selecionar aqui a convenção e vou pegar apenas uma igreja aqui só para para exemplificar vocês clicam aqui nesse nesse botão aqui de gráfico né computadores e aqui vai habilitar essa parte estatístico da igreja né então aqui você consegue visualizar quantos membros no total 30 e 32 com o total de inativos ou seja eu tenho duas pessoas inativas então você consegue visualizar aqui em percentual qual é a quantidade né de inativos frequentadores e membros ativos e aqui tem os contadores né total de membros membros em disciplina membros ativos em disciplina frequentadores inativos quem aceitou lgbt quem não aceitou ainda quem está em transferência quem está em deficiência física quem são os ordenados né dois presbíteros no caso a questão de membro aí da área 2 aqui de terra santa são mais pastor por isso que falta atualizar né caso eu sou a secretária dessa área que o senhor está vendo e são mais membros entendi que é a segunda IAP de terra santa né sim senhor eu vou estar verificando isso agora que eu vou ter acesso vai dar para mim consertar isso ah legal então são esses dados estatísticos aqui que vocês vão ter acesso justamente para facilitar o total de masculino o total de feminino né é a partir dos contadores das atividades da igreja quantos batismos teve quantas apresentações de crianças teve quantas santas ceias teve quantos pequenos grupos tem quantas escola quanta classe de escola bíblica tem quantos grupos de estudo bíblico tem os motivos de inatividade quando você inativa um membro quantos foram por falecimento quantos foram quanto mudou de cidade não vem mais para a igreja por insatisfação então vai ter mais contadores aqui a gente está chamado de contadores mas a princípio esses são os contadores básicos e iniciais né do sistema Alex como é que eu faço essas atividades aqui da igreja pessoal é simples vocês vão ter aqui o botão de igreja tá vendo aqui do lado de membros né é só clicar aqui nesse botão de igreja vocês vão visualizar somente a igreja de vocês no caso aqui como eu selecionei terra santa já veio selecionado aqui terra santa e aí vocês vão visualizar aqui ó atividades da igreja são esses três tracinhos aqui esse botãozinho aqui do lado atividades da igreja quando você clica aqui então teve batismo esse mês o que é que vocês vão fazer vocês vão selecionar aqui que na segunda IAP de terra santa teve batismo qual dia foi você vê que ele não deixa selecionar pra frente só pra trás vocês podem fazer retroativo até do ano passado retrasado quando vocês quiserem aí o pastor Cláudio define aí se as estatísticas do ano passado já quer atualizar aqui vamos imaginar que teve no dia 18 de dezembro então você seleciona aqui 18 de dezembro quantos batizados foram? foram batizados aqui 5 pessoas então você coloca a quantidade de 5 pessoas se quiser colocar o nome das pessoas só colocar aqui ó pessoa A pessoa B pessoa C pessoa D só ir colocando aqui ó não tem problema salvar quando você salva ele já fica registrado aqui que nessa data teve 5 batismos tá apresentação de criança a mesma coisa que dia que teve a apresentação de criança? ah, teve no dia 11 de dezembro do ano passado não teve sábado passado dia 5 quantas crianças foram apresentadas? ou seja ah, foi uma só ah não, foi duas pode colocar o nome aqui salvar a atividade e ter essa contabilização Santa Ceia a mesma coisa só que Santa Ceia é só uma Santa Ceia né é só um evento então aqui você nossa nossa, ele acabou salvando o outro aqui né então aqui você não edita porque ele já vai trazer o número 1 qual é o dia né da Santa Ceia e você pode salvar apenas isso se você quiser colocar a quantidade de pessoas que aceitou que participou da Santa Ceia vocês podem colocar mas não é necessário porque a gente vai ter o controle lá da frequência né a gente vai passar agora como é que funciona a frequência salvo as atividades e e aí vai ter já a contabilização vamos pegar aqui uma um exemplo de como fica eu vou pegar aqui a convenção da Bahia e vou pegar aqui por exemplo deixa eu puxar a sardinha aqui para a igreja de Boquira só para vocês verem como é que fica bom então por exemplo está vendo que está selecionado aqui 2022 mês de março então aí ele mostra aqui que neste ano eu tenho um acumulado de um batismo eu não tenho nenhuma apresentação de criança se eu não tenho nenhuma Santa Ceia ainda esse ano porém se eu vier aqui no ano passado 2021 ele vai me mostrar que eu não mudei mês tá o mês aí está março em 2021 eu tive dois batizados três apresentação de crianças e duas Santa Ceias só que no mês de março eu tive justamente três por coincidência foi no mês de três se eu mudar aqui de mês vou colocar em abril o três ele sumiu por quê? porque eu estou trabalhando com o acumulado tá total de pequenos grupos no ano passado teve um falecimento então a inativação de uma pessoa lembra lá dos motivos foi por motivo de falecimento então ele mostra aqui teve outra inativação que foi por não vai mais para a igreja e aí sucessivamente então é dessa forma que aparece aqui as estatísticas tá bom dúvidas aqui em contadores tranquilo maravilha então vamos seguir que a hora está avançando aqui bom pessoal para finalizar tem tem um tem a parte de eventos o que é a parte de eventos a parte de eventos é justamente a a frequência que vai ser medida a partir de agora né o que são essas frequências frequência dos cultos culto de domingo culto de sábado santa ceia culto de quarta pequenos grupos a escola bíblica que já era feito medição né através lá dos cartões de chamada vai ser feita aqui né a partir do sistema estudo bíblico se naquela igreja tiver algum grupo com estudo bíblico tudo isso vai ser feito a partir de agora tá é e como é que funciona uma das coisas assim mais importantes é vocês terem a classificação a diferenciar duas coisas o que é evento evento e o que é frequência evento é o culto culto de domingo é um evento santa ceia é um evento e culto de sábado é um evento o que é frequência frequência é o culto deixa eu colocar aqui fevereiro a frequência é justamente a contabilização do culto do evento o evento é o que? o culto de sábado então como é que vocês vão fazer a partir aí do momento que vocês forem começar a medir frequência na igreja vocês vão criar um novo evento o que é que é esse novo evento? por exemplo vamos criar aqui culto deixa eu criar isso aqui é numa base de teste porque aí eu não eu não tenho problema aliás não deixa eu ver crio aqui não vou criar aqui mesmo não tem problema não depois eu apago ó então quando você clicar aqui em novo evento esse aqui já está responsivo vocês podem fazer também pelo celular tá? quando você clicar aqui em novo culto qual é o nome do culto que você 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 tem por hábito na sua igreja eu coloquei no caso da Vila Medeiros culto de sábado culto de domingo culto de quarta mas assim tem gente que tem colocado culto evangelístico culto da família isso está livre vocês podem colocar o nome do culto que vocês tiverem de acordo com a sua igreja tá? não tem regra o importante é você identificar que dia da semana ele acontece por exemplo se for culto antigamente né? e até hoje em algumas igrejas o pessoal chama o culto de sábado de culto divino culto divino e aí você pode criar o culto divino que dia que ele acontece? ó todo sábado e aqui você pode colocar o líder não é um campo obrigatório mas quem é o líder desse culto de sábado? geralmente é o pastor da igreja né? o pastor da igreja o secretário da igreja aí você pode buscar aqui digitar o nome né? como eu estou aqui na Vila Medeiros vou colocar meu nome aqui e aí você dá um adicionar aí você pode adicionar mais uma pessoa né? vou colocar aqui o pastor Alan que é o pastor da igreja então eu vou adicionando alguma observação não é obrigatório e eu vou criar esse culto ó tô criando o culto divino pronto tá aqui culto divino Alex eu preciso fazer toda vez isso? não apenas uma vez se é o culto divino e ele acontece todo sábado você só vai criar fazer isso aqui uma única vez que é o que eu tô fazendo aqui pra vocês quando que você vai criar de novo? quando virar o ano no ano que vem lembra que é que eu não mostrei né? nem lembra é que já tá trazendo aqui automático que a vigência desse culto vai ser do dia primeiro até o dia 31 por que que a gente tá criando essa vigência? porque vai que no ano que vem muda de nome muda de pastor o pastor que chegou dá um outro nome no culto e aí você não consegue você não se você não quiser mudar o que aconteceu no ano de 2002 você pode manter o culto divino nesse período e aí no ano que vem você pode criar um outro evento um outro evento com outro nome da mesma forma isso que eu tô falando serve pra pequeno grupo escola bíblica escola bíblica por exemplo todo ano não muda de professor classe é a mesma coisa então isso que eu tô falando pro culto vai servir também pra escola bíblica mas vamos aqui pro exemplo do culto que é um pouquinho diferente do que pequeno grupo escola bíblica Alex agora eu vou fazer a frequência chegou sábado o que é que você tem que fazer você tem que criar a frequência desse dia então você seleciona aqui culto divino vai aparecer aqui nova frequência quando você clica em nova frequência você vai dizer em que que dia que você quer medir então você percebe que pra trás aqui ele não habilita você não pode fazer frequência retroativa somente futura você pode deixar agendado você quiser colocar os quatro sábados aqui dia 12 19 26 você pode fazer já deixa pré-agendado vamos lá vamos fazer aqui do dia 12 que horas que começa o culto então você vai colocar o horário aqui ele começa por exemplo 10h30 e automaticamente o sistema já seleciona três horas de culto tá é importante uma coisa que eu vou falar meia hora depois do fim ou seja da 1h30 da tarde meia hora depois o sistema bloqueia você não consegue mais editar por questão de segurança então até 1h30 você consegue fazer a chamada você consegue fazer a frequência das pessoas que estão lá e ainda tem mais meia hora duas horas o sistema bloqueia aí vai virar estatística o que você apontou apontou se não apontou não aponta mais tá então por regra de segurança tá aqui tema você pode colocar o tema do culto daquele dia né quem é um pastor pra pregar apenas pra título de informação isso aqui não é estatístico não somente a frequência tá e eu vou criar esse culto ponto criei o culto vamos aqui pra maço ele vai aparecer assim pra você aí você tem esse botão aqui compartilhar se você tiver no celular quando você clica em compartilhar no celular aí já vai mostrar lá no celular whatsapp facebook enfim sabe quando você compartilha as coisas pelo celular que aparece lá vários botões é a mesma coisa por quê? porque você pode compartilhar esse link da frequência lá do culto com quem você quiser pra pedir ajuda pra fazer a frequência então assim Alex mas esse negócio vai dar trabalho eu não vou secretário não pode fazer isso pessoal não é obrigação de pastor não é obrigação de secretário fazer frequência a partir do momento que tá vindo essa 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 forma de de estatística da igreja vocês vão pedir apoio aí pra pra pros diáconos da igreja pro pessoal a juventude que mexe aí mais com o celular enfim vocês vão identificar dentro da igreja quem são as pessoas que podem fazer essa frequência né todo sábado domingo quarta quarta não é obrigatório tá quarta tem lá mas se você não quiser fazer mas pra estatística da igreja vai entrar mais sábado e domingo eu acabei esquecendo aqui de falar o motivo dessa frequência tá porque até hoje a igreja ela não não tinha essa questão de ah frequência tá de culto mas você pode perceber que hoje não sei se alguém aqui é do meio do meio enfim do meio corporativo né você não pode cobrar aquilo que você não se mede você não pode ter ações atitudes daquilo que você não tem informação então se você não tem informação de como que anda a frequência da sua igreja quem vai na sua igreja às vezes a igreja é pequena se tem um membro lá que não vai já a vários sábados a vários domingos você acaba visualmente percebendo mas aí você tem tanta coisa pra fazer que às vezes aquilo cai em esquecimento e você acaba não mas a partir do momento que você mede você tem informação daquela pessoa que vai sempre na igreja e daquela pessoa que pouco vai na igreja você começa a tomar ações e ações de fazer um contato formar um grupo dentro da igreja de ações pra poder fazer contato com essa pessoa entender o que está acontecendo se essa pessoa está insatisfeita o porquê que ela não está indo se ela está doente se ela está passando por alguma dificuldade enfim coisas que os pastores já estão habituados a fazer mas com essa questão da frequência ela ela é importante pra que vocês tenham mais e mais informações na mão né pra ser feita aí de forma mais precisa mais eficiente e um outro motivo aí da frequência é justamente a gestão da igreja é ter sempre a estatística voltada pra questão missionária dentro da igreja porque uma coisa é você fazer as estatísticas desculpa fazer ações missionárias pra quem não é evangélico né mas às vezes a gente está perdendo gente que já está na nossa igreja e a gente não percebe o porquê que a gente está perdendo né então através de medições de frequência né e identificando isso isso vai ser uma ferramenta pra ajudar a isso então por isso que o sistema tem essa opção de fazer frequência e vocês vão ter aí todas essas estatísticas na mão então vamos lá eu quero compartilhar com vocês é vou copiar o link aqui porque como eu estou fazendo pelo computador então eu vou colocar aqui quem tiver pelo celular no caso dessas frequências aí que está colocado só é o nome dos líderes que entram aí no caso eu coloco o Alessandro aqui basicamente o nome do pastor assim só pra poder identificar quem é o líder desse 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 evento do evento não da frequência a frequência a frequência é uma acaba sendo uma outra coisa que é o que a gente vai mandar agora porque quando eu faço frequência de culto automaticamente vai trazer todos os membros que eu vou mostrar aqui pra vocês ele vai trazer todos os membros tá ok olha todos os membros ativos da igreja tá então eu vou mandar aqui no chat do do google meet eu vou mandar aqui pra vocês porque eu quero que vocês tenham já contato como é que funciona possivelmente vai pedir pra vocês logarem aí tá colocar o cpf e a seia mas vocês podem de novo compartilhar esse link e aí vocês podem fazer uma pessoa pode fazer duas três quatro quantas pessoas forem necessárias e aí chegou o momento de fazer né aí você clica aqui por exemplo André Levi ó então você vai clicando pelo celular quem já recebeu aí o link quem já visualizou o link aí que eu mandei no chat podem acessar pode já ir marcando frequência o número automaticamente aqui ó ele já é atualizado só pra vocês já terem experiência de como é que funciona essa questão de marcar frequência então ela já vai salvando automaticamente ó tô vendo que já tem gente marcando aqui ó o número tá subindo eu não tô fazendo nada então você pode marcando uma duas três pessoas vai 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 marcando aí finalizou né por isso que é importante foto né tá vendo esse buscar aqui ó buscar membro tem um nome lá no final que começa com Z só colocar as iniciais aqui ó já vai trazer os nomes das pessoas que começam com Z ó trouxe aqui a Zaida eu vou marcar aqui a Zaida então além de vocês é tem essa barra de rolagem aqui ó pra trazer o nome das pessoas você pode buscar só digitar o nome da pessoa vê a Maria ali busca a Maria já seleciona ela viu o João busca o João e já seleciona ela e é simples assim bem fácil bem simples o bom que é a gente pode fazer pelo celular né pode pode fazer pelo celular ele já tá responsivo pode fazer 100% aí pelo celular tá ah ok convidado o que é que é esse convidado convidado é o novo termo aí né que foi adotado pra justamente substituir o visitante eu não vou colocar aqui porque como eu tô eu tô eu tô na versão de produção não vou colocar aqui mas aí vocês colocam o nome da pessoa que tá visitando a igreja se ela quiser informar o telefone como é uma informação obrigatória você pode colocar um nome um telefone falso aí se a pessoa não quiser informar o telefone mas é a princípio é só o nome e o telefone por que que o telefone é obrigatório porque se amanhã ou depois ela vir voltar ela já vai estar ela já vai estar cadastrada como visitante e aí não precisa repetir o cadastro dela é só selecionar ela que ela tá visitando novamente o culto tá Alex e se eu selecionar um visitante hoje no culto e amanhã ele já vem e participa de uma classe da escola bíblica ah legal ele também já tá cadastrado e já vai mostrar lá na classe da escola bíblica então ele já começa a participar a ser visível aí em todos os eventos que a igreja tiver fazendo cadastro tá e justamente pra você ver que ele já foi uma vez duas vezes três vezes quatro vezes aí cabe o secretário pastor aí da da igreja opa esse cara aqui já veio bastante vezes tá na hora de dar uma cutucada nele pra ele tornar membro então é mais uma uma informação aí o seguinte se chega um visitante né você pode usar essa ferramenta aqui né principalmente os pastores entre em contato ali com o pessoal se tiver alguém visitando é pra colocar o nome e sabe aquele bilhetinho que a gente costuma passar lá pro pastor quando tá lá em cima nos momentos finais e agradecer pessoal tamo aqui recebendo o Alex tá visitando a igreja tal se o pastor né organizar bem aqui o próprio aplicativo já vai mostrar quem é que tá visitando então como é que eu vejo isso o pastor ele vai entrar no evento do sábado daquele sábado e vai clicar aqui ó é não aqui na frequência mas ele clica aqui ó nessa parte culto nesse dia vai clicar aqui no dia 18 aliás nesse número 18 nesse botão aqui quando ele clicar aqui já vai mostrar todo mundo que tá na igreja e se você colocou algum convidado já vai mostrar aqui quem é o convidado que tá lá na igreja hoje então o pastor mesmo já vê ali na hora né quem é o convidado e aí você faz lá os cumprimentos necessários pra aquela pessoa tá perguntas referente a parte de culto que aí agora a gente vai passar pra escola bíblica pequeno grupo que basicamente é a mesma coisa dúvidas tá tranquilo a minha eu já tirei minha dúvida tá tranquilo maravilha desculpa só realmente uma dúvida que ficou aqui vamos lá em relação a sim o senhor falou em relação ao compartilhar em relação a frequência pra não ficar somente com o pastor e o secretário né mas nesse caso assim como essas funções são apenas ativas pra pastor e secretário a partir do momento que eu compartilho ele já fica digamos que visível pra aquela pessoa ao qual eu compartilhar não aquela pessoa ela só vai ter acesso a isso aqui se você você entrou no link aí né Giovana entrei entrei então você tá vendo as informações de Vila Medeiros sim consegui ver sim então mas eu falo sim além disso aqui além disso que eu compartilhei com você você só tá vendo isso né você só tá vendo que é um culto no dia 12 do 13 e você tá me ajudando selecionando quem são as pessoas que estão aqui você não tá vendo mais nada então as pessoas que você for compartilhar pra eles te ajudarem a fazer ela só vai ver isso ela não vê mais nada entendeu então você não tá abrindo ela ficaria visível apenas aquilo aquela questão pra ajudar na hora da frequência né exatamente e depois depois que passar a 1h30 esse link ela não consegue mais editar já vai ficar travado sim agora por esclarecer a dúvida no caso o link é único né o link é único o link é único por e aí depois que ele depois da 1h30 eu falei mais meia hora né ou seja depois das duas horas da tarde esse link ele ainda existe mas ele não vai ter mais as opções lá de fazer a frequência aí só inclusive esse compartilhar aqui desaparece olha aqui mês de março por exemplo no culto de sábado ó tá vendo ó já não tem mais e já fechou eu não consigo mais editar são cultos que já aconteceram né então se eu quiser ver quem foram as pessoas que participaram nesse culto aqui do dia 19 do 2 foram 148 se eu clicar aqui vai mostrar todas as pessoas que estavam lá nesse culto né então tá aqui quando tiver a fotinha fica mais bonito né aí vai aparecer a foto de todo mundo aqui e tal mas é assim que aparece tá já já eu vou mostrar a parte estatística disso mas é assim que vai funcionar Alex pequeno grupo escola bíblica como é que funciona pessoal é a mesma coisa né é novo evento escola bíblica e aí você vai colocar o nome das classes tem igreja que é classe única então você coloca classe única né classe única tem igrejas que tem classe única tem a classe do doutrinária né classe jovens tem o MCA né que é o do ministério infantil então você fica do jeito que funciona hoje a parte do cartão de chamada da igreja você vai cadastrar aqui você vai cadastrar as classes tá cadastrou as classes você vai colocar quem é o professor dessa classe ou seja quem são os líderes se é um se é dois se é três você vai aqui cadastra normal o dia da semana e você vai colocar aqui deixa eu mostrar aqui uma coisa Alexandre de novo vou adicionar automaticamente ele já adiciona o Alex que é o professor ele já adiciona aqui como participante da classe tá aí o seguinte Alex e como é que eu adiciono os alunos né então aqui quando você clica aqui em classe você vai pode colocar o nome vou colocar a Ana Maria aqui Ana Maria e aí você vai adicionando quem são os participantes de cada classe feito isso né vou colocar mais duas pessoas aqui então eu criei uma classe única com quatro pessoas Alex mas entrou mais pessoas como é que eu faço tem esse botão editar aqui você seleciona essa classe editar aí você vem aqui e adiciona mais pessoas vou colocar aqui a Alice adicionei né dá um atualizar e já aumentou pra cinco tá então você criou o evento classe única você criou o evento classe MCA classe adolescentes e aí sucessivamente e aí você vai fazer a frequência chegou sábado né tem que fazer a frequência cartão de chamadas então de novo dia 12 aí nove horas aqui da manhã meio dia e vou criar o evento né de novo pode pedir ajuda pra alguém né fazer a chamada ou não né mas aqui tá a informação quando você clica aqui pra 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 fazer o evento ele só vai trazer quem as pessoas que você colocou na classe então vai trazer o Alex né a Aline o Isaías a Zayda e a Ana Maria aí você vai dizer quem são as pessoas que estavam presentes tá feito isso pronto já vai trazer aqui quem estava presente nesse dia se teve algum convidado é a mesma forma cadastra lá o convidado ou se o convidado já existe é só clicar no nome dele e tá feito o processo do cartão de chamada eletrônico aqui pra pra igreja pequeno grupo a mesma coisa a mesma coisa a mesma regra da escola bíblica cadastra os pequenos grupos que vocês têm nas suas igrejas quem são as pessoas que fazem partes e aí sucessivamente tá bom estudo bíblico a mesma coisa cadastra o estudo bíblico e vocês conseguem visualizar aí quem são quem são os estudos bíblicos e as pessoas de quem fazem parte bom vamos lá e aonde você vê o resultado disso lá na secretaria depois a gente vai trazer esse mesmo gráfico que eu vou mostrar lá na secretaria a gente vai trazer pra eventos a princípio a gente só trouxe aqui pra contadores e ele mostra aqui no mês de fevereiro no culto de sábado aí ele vai trazer esse gráfico aqui o que esse gráfico representa tá vendo que tá selecionado o culto culto de sábado fevereiro no dia 5 do 2 quantos membros foram ah foram 133 pessoas comparado ao total de membros da igreja 451 quantos por cento representou esses 133 apenas 25% da membresia isso é bom é ruim quem vai analisar é o pastor porque o pastor tem que olhar pro total de 450 membros e se perguntar cadê esse povo que não tá vindo pra igreja né no dia 12 103 no dia 19 148 um pouquinho maior no dia 26 77 e aí você tem a estatística como é que tá o percentual de frequência da sua igreja né vou pegar aqui uma outra igreja sem ser o que eu sei que tá fazendo aqui vou pegar acho que é CA o que tá fazendo aqui fechou vou pegar uma igreja aqui sei lá pegar uma aqui aleatória não acho que essa é do culto jovem só cadastraram mas não tô fazendo frequência bom vou fazer o seguinte vou deixar selecionar todas aí vai vir um monte aqui culto de sábado né aí por exemplo essa igreja aqui tem 75 39 pessoas né e aí sucessivamente vamos pegar aqui escola bíblica escola bíblica tem gente que fazendo errado aqui cadastraram cada evento em uma só tem que tem que apagar classe batismal por exemplo é fevereiro pessoal criou mas não tá fazendo a gente vai descobrindo as coisas classe bíblica adulto essa igreja tem 2 doutrinária tem 5 fez em março 19 só fez a frequência no dia 19 no sábado também fez dia 29 40% então um total de 5 e aí sucessivamente é aqui que você vai medindo como são muitas igrejas né eu tô pegando aqui aleatória só pra que vocês possam ter esse acesso aqui na parte gráfica tá bom pessoal dúvidas na parte de eventos ninguém tudo certinho então amém chegamos no momento não tem dúvida amém então pessoal tá aí a missão de vocês parte de secretaria a parte de eventos frequência então comece a acessar o sistema né ter o primeiro contato fazer as coisas vai surgir dúvidas né normal que ninguém grava tudo isso que eu falei esse monte de coisa é muita informação mas assim é um sistema intuitivo que vocês aos poucos vão se familiarizando e vai tendo aí cada dia mais o tempo passando vai ter aí a facilidade de mexer na ferramenta né igual a gente mexe numa rede social né em outras que a gente sempre vai aprendendo é mexendo que se aprende né então tá aí a missão de vocês e contamos aí com a com a colaboração pastor Cláudio amém amém maravilha não tendo perguntas a gente só reforça uma pergunta uma pergunta sim eu não vi pastor Alex não sei se o Alex é pastor eu tô achando pastor toda hora recebe recebe tá recebido todo mundo me achando pastor já tá já tá recebido eu tô aproveitando eu não vi eu não vi em nenhuma das partes da apresentação na parte de contador lá na parte de evento a possibilidade assim de impressão mesmo que o que o sistema é informatizado a ideia é trabalhar é informatizado mas como eu sou lá da velha geração a gente tinha as duas opções se eu quisesse tirar o relatório eu tinha ele na tela do computador e eu poderia também imprimir uma estatística alguma coisa pra dar uma reunião por exemplo ele não tem essa opção né vai ter a parte de relatórios vai ter pastor a parte de eventos vai ter vai ter mais relatórios já tá previsto pra ser feito mas a parte de frequência não a parte de frequência vai ser só eletrônica mesmo tá obrigado aí a parte de contadores contadores ali a parte estatística a princípio também ela é ali na tela você pode fazer um print né isso eu tô perguntando isso porque no SGE antigo a gente poderia a gente tinha duas opções entendi entendi mas assim como a gente tá iniciando com o sistema desde a da metade do ano passado pra cá a gente sabe que tem muita coisa ainda pela frente então essa questão de possibilitar relatórios impressos isso gradativamente a gente vai implementando alguma coisa conforme justamente as necessidades que as igrejas vão apresentando aí pra geral e elas vão demandando aí pra gente pastor Alex pastor Cláudio é o Jando mais pastor pode é gostaria de tirar uma dúvida bem grande e e também fazer é relatar aqui um problema que aconteceu sobre a questão do do LGPD aconteceu um caso aqui dele não aceitar e o cadastro dele foi da pessoa né foi totalmente escudo do sistema aí ele veio conversar comigo e eu tentei colocar ele no sistema de novo com as informações e não consegui eu gostaria de saber como a gente vai fazer como é que vai resolver isso uma vez que o que o irmão ele não saiu da igreja ele não é só recusou mesmo que o que como a gente vai ficar nessa nessa questão ele não quer que os dados dele seja cadastrado no sistema ou ele foi lá naquele momento ali não aceitou e porque assim a gente deixa bem claro lá no termo que se a pessoa não aceitar ela não está aceitando que os dados dela seja acessado ou controlado pelo sistema pela igreja então realmente o cadastro é excluído segundo relato foi ali no momento que ele leu e ele resolveu não aceitar por ter entendido de uma outra forma de uma forma digamos assim como ele se expressou para mim de uma forma maliciosa então ele não queria aceitar aqueles termos naquele momento depois eu busquei informação e orientei ele e agora o que que eu faço como secretário peço socorro para quem você falou que já tentou cadastrar ele e não conseguiu é o que o CPF está informando que já existe é isso? exatamente o sistema alimentar esse CPF e-mail já existe perfeito depois você passa esse caso o número do CPF para o pastor Cláudio porque como o sistema ele apaga tudo a ideia é que você consiga cadastrar ele de novo não tem problema nenhum mas aí como você não está conseguindo eu preciso verificar aqui depois o que aconteceu para solucionar esse problema e depois se passa o pastor Cláudio ele me repassa e ele te dá um retorno disso aí perfeito obrigado mais alguém mais alguém irmãos e mães irmãos todo mundo animado aí para trabalhar vale ressaltar principalmente os pastores que não adianta nós termos né se nós não usarmos né se não a gente só vai ter ter tido um trabalho né de ter elaborado o sistema ter todo o trabalho da coleta dos dados às vezes alguns passaram por constrangimento ter que pedir de novo para o membro né os dados então a gente procurar utilizar o sistema né trabalhar nele nós aqui temos feito as nossas assembleias locais isso vai ser muito útil para a igreja local para os pastores né e isso é algo que é uma vantagem um ponto positivo para a igreja local a gente descentraliza né a questão regional para algo local todo mundo tem autonomia agora de ver a sua fazer esse raio-x né ali da igreja local ver como é que está a situação e então trabalhar e mostrar nas assembleias locais né como já foi dito pelo irmão Alexia mais para frente vai ser migrado ao sistema financeiro né em relação às contribuições e no no app né no aplicativo que os membros todos poderão baixar no seu dispositivo lá ele vai conseguir né irmão Alexia ver as contribuições financeiras né é muito importante muito importante mesmo tá certo o trabalho né a gente está com os dados aí com aproximadamente aí nós não temos 3 mil pessoas na na nossa convenção cadastrada ele o irmão abriu aí um dado de uma igreja aí ó nós temos aqui cadastrado como membro aqui da igreja na nossa convenção 2.653 pessoas apenas ele abriu logo logo lá atrás uma igreja aí que apareceu uma pessoa cadastrada e nessa igreja não tem só isso né tem mais de 50 pessoas então os secretários pastores é algo que somente vocês poderão fazer atualizar os dados né vocês não precisam mais enviar nem um papel pra cá pra gente preencher vocês mesmo tem acesso a igreja os irmãos e é um sistema né que é bem prático aí ele não é pesado é um sistema leve né pra estarem trabalhando e atuando na estatística aí tá bom vai ser muito útil pra nossas assembleias locais regional e também geral vai ser muito bom mesmo tá bom alguma pergunta aí de algum irmão irmã se não a gente encerra tá joia a gente vai disponibilizar esse treinamento pra vocês qualquer dúvida ir lá no ponto com vocês e também como já já mencionado pelo irmão Alex vai ser vai ser aí produzidos né alguns tutoriais né irmão Alex sim pro uso vai ser levantada uma campanha assim que foi disponibilizado o aplicativo para os membros né ir lá eles mesmo se cadastrar né e atualizar os dados e tudo mais né mas a princípio já tá liberado pra todo mundo né o link eu já mandei para os pastores né para todos os pastores sempre eu mando lembro lá né e as solicitações assim que possível eu respondo né a gente vai atrás e responde e é isso aí é trabalhar a gente procurar atualizar os dados né e fazer o que a gente aprendeu aí tá jóia irmãos tá amém 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 então vamos terminar em nome de Jesus eu convido é o pastor Jean André Sélio tá na sala aí pastor Jean André Sélio pastor Jean André Sélio opa tá dando microfone aí amém